Oi gente, começando mais um vlog aqui deste canal, diretamente de onde amor? De cima! Nossa primeira vez aqui no Nordeste, a gente nunca veio pra nenhuma cidade aqui, estamos bem animados Então eu vou vlogar pra vocês, estamos indo para o Porto de Galinhas Vamos lá né amor, a gente acabou de alocar o carro, vamos ver se a gente tá querendo descer pra Maragogi A gente tá querendo, enfim, conhecer o que a gente conseguiu conhecer aqui Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E ativa o sininho de notificação Já chegamos Muito rápido Agora a gente tá indo pra pousada E a gente tá com muita fome O pessoal de onde a gente alugou o carro Indicou pra gente um restaurante Ele disse, não, é no caminho daqui de Recife indo pra Porto de Galinhas Eu acho que a gente passou e a gente não viu, chamou alguma coisa gaúcha Então obviamente a gente não viu porque já chegamos na cidade né Agora a gente já vai direto pro hotel e vê qual que é Canto do Porto pousada É aqui que a gente vai ficar Já achei a entrada uma gracinha gente A gente só tá tentando agora entender como é que faz pra entrar Entramos Gente, eu vou fazer um tour com vocês por aqui Mas assim, olha a vista do nosso quarto Então ó, pra cá é a entrada, aqui restaurante O mar E aí a gente tá bem aqui No número 3 Temos uma varandinha no nosso quarto Ai gente Tapetinho Hugo Tudo bom? Como é que você tá? E aqui, tô filmando agora Fazendo o tour pelo quarto Aproveitar que a gente não bagunçou ainda Então, aqui é a cama Ai, eu achei lindo Tem um quadro torto Aquelas Mesinhas Laterais Tem um espelho Uh, pra fazer looks do dia Aí do lado de cá Tem TV Um negócio pra colocar Mala, frigo bar Ela avisou que tá vazio Mas se a gente quiser alguma coisa É só ligar na recepção Onde a gente coloca As roupas Vocês me conhecem Vocês sabem que eu vou colocar as minhas roupas Roupas aqui E aqui É o banheiro Que tem secador Espelho Coisinhas Ó, shampoo Cozinador Sabonete Ai gente Achei uma gracinha E essa é a minha vista Maravilhosa Gente Surreal Meu Deus Só de estar aqui Já traz uma paz Do lado de cá Tem redes E tem um espaçozinho Pra spa Sabe Vamos chegar lá perto do Do mar Pra gente ver Ai Jesus E é isso É aqui que a gente vai passar Os nossos próximos Quatro dias Três dias Quatro dias Bora tirar essa roupa Tá mormaço Assim Não tá calor Tá mormaço Tá de boa né amor Ah Por enquanto tá de boa Olha quem já trocou De look Coloquei um biquininho Kimono A gente vai comer ali E sim Já desfiz Toda a mala Me julguem Quem quiser me julgar Está tudo aqui Gente Tá ventando Horrores Tá muito frio Mas olha que lindo A gente tá dando um passeio Pela pousada Aqui a portinha Que vai pra Pro mar Aqui o restaurante Pra lá Outras Outros quartos Ali Rede Muito lindo Só que o vento Tá tão forte Que o Hugo Tá sentindo frio O Hugo Não é de sentir frio O Hugo Tá arrepiando Gente Que o vento Tá Levando minha roupa Estamos no centrinho Daqui E eu estou simplesmente Apaixonada Tem muita coisa legal Pra cá A gente já foi Inclusive tem um pote Que tá dando Como é que fala? Curto A gente tá Correndo de lá E agora a gente Tá passeando Por aqui Mas é uma penaqueria Me falaram Pra vir aqui Na feirinha do artesanato Eu estou vindo E eu já quero Essa saída de praia Meu Deus Linda Olha gente Beijo Tem Como é que é o nome? Beijo da coxinha E domingos Que a gente vai em outro dia Hoje vamos no Beijo Que foi recorde Lá na caixinha de perguntas Do Instagram Bom dia Gente Sexta-feira Já estou prontíssima Fiz aqui uma makezinha Básica E deixa eu mostrar Meu look pra vocês Hoje O biquíni É esse Da Vai de Amélia Veste Super bem E A gente tem 10% de desconto Tá? Entra lá no site O código é Raíssa Varenga Na hora de você Efetuar a compra Essa chemise Lavanda A coisa mais linda Você também encontra lá Na Amélia Mas Ele é da Paula de Castro É uma loja do Rio de Janeiro E aí em parceria com a Vai de Amélia Ela vende lá em Goiânia também Então você também pode encontrar Essa chemise lá Daí eu vou colocar Esse short cru Que vai ficar lindo Com essa roupa E essa aqui é a minha bolsa Da Que bronze Que tem Eu coloquei um monte de coisa Aqui dentro Coloquei canga Olha a bagunça Protetor solar Chuchinha Piranha Não precisa disso tudo Sabonete Você quer levar a mochila também? Não sei Acho que não Acho que pode levar só A minha bolsa Hoje a gente vai fazer um passeio A gente vai lá em Maragogi A gente não conhece Então o pessoal A gente contratou um pessoal Que vem aqui no hotel Em Porto de Galinhas Contratar a gente Ou contratar Buscar a gente E aí leva a gente lá Para Maragogi A gente faz todos os passeios E aí no final Eles trazem A gente aqui de volta Se der certo Se for bom No final Eu indico para vocês Coloca aqui O telefone Da pessoa Quais foram os passeios Que a gente fez E se compensa Se não compensa Tá O mar continua agitado Acho que o mar dessa praia É agitada E eu achei que nem fosse Conseguir dormir Mas Foi super de boa Ah, deixa eu mostrar para vocês Ó Aqui é o restaurante Aqui do lado Tem dois quartos E Para cá Também tem mais quartos Tá vendo? Tem outros quartos Para cá O de hoje Não está sol E se eu não me engano Falaram que vai chover Mas ainda assim Está uma temperatura Muito gostosa Eu estou só de biquíni E está super de boa aqui Vamos amor Sete horas Ó Liberou o café O nosso quarto É ali Aqui é o restaurante Vamos tomar um café Da manhã Maravilhoso Eu estou com fome Cafézinho Da manhã Ela vai trazer O café E aqui Por conta da pandemia Eles estão trazendo Tudo separado Então está aqui O queijinho Frio Bolo de cenoura Bolinho Iogurte É Isso é uma calabresa Que eu pedi Mas está vindo sim Separado Por conta da pandemia Gente Acabei de descobrir Um espaço aqui No hotel Fica em frente O restaurante Cadeirinho Nossa Foi isso para mim Ontem Olha que gracinha Tem uns livros Aqui Olha o livro Da Rita Lee Que legal Gente Eu não tinha vindo Aqui não Aqui tem uma Varandinha Que dá Para a recepção Do hotel Nossa Achei lindo Aqui ó Aqui tem outros Outros quartos Chegamos em Maracoujo Amor você vai ter que sentar do meu lado aqui ó E agora a gente está aqui no lugar Numa lanche Porque vou levar a gente só para as piscinas Naturais Eles são aí Tchau Obrigada Tá bom Tão de peixinho Gente Não sei se está saindo som Não sei se estão conseguindo ver a gente Mas a gente acabou de fazer tipo uma sessão em fotos Aqui nas piscinas naturais de Maragogi A maré está um pouco alta Assim 5.0 né Eles falaram que o médio 0.5 Eles falaram que o melhor é 0.0 0.1 Mas parece que o 0.0 só vai ter duas vezes Enfim Estamos aqui E é lindo Demais Sério É muito lindo A gente não quer fazer mergulho Eu uso o lente de contato Já tentei mergulhar Outras vezes deu ruim Então Eu não quero mergulhar E eu também não É isso Bom Acabou o passeio A gente fez piscinas naturais Fizemos morro de Moisés Caminho Caminho de Moisés Vocês chamam de morro Caminho de Moisés Qual foi o outro? Só Foi as piscinas naturais E o caminho de Moisés E o passeio de lancha Enfim Agora a gente está aqui na Barra Grande Vamos almoçar São meio dia E durou duas horas e meia o passeio E super gostosinho assim O triste é porque Lá onde a gente estava Estava muito O tempo não estava tão bom assim Sabe? Estava nublado Mas enfim Bom que a gente não se tocou Agora a gente vai comer A gente pediu esse prato aqui No próprio restaurante Camara milanesa Arrozinho, batatinha E saladinha Mas gente Olha essa vista Sério A gente está aqui na Praia Barra Grande E aí Eles pedem pra você O passeio que a gente fechou Pedem pra você Já reservar o seu almoço Já escolher o que você quer comer Porque na hora que você chega no passeio Na hora que você volta do passeio Você só fala Ai meu número é tal A gente te dá uma fichinha com o número Aí você fala Meu número é tal E aí a comida sai mais rápido Eles passam o seu nome na frente Sabe? Dizem Ignorem o vento Mas a gente caminhou A gente estava lá Longe A gente veio aqui só Pra tirar foto Na No coqueiro No coqueiro que está quebrado Caído Olha lá Tá vendo? Tem um pessoal tirando foto Aquele coqueirinho ali Caído Aí tem a opção Do pessoal aqui Tem uma galera Que faz as fotos Pra você Aí foto só sua Foto de casal E tal E aí eles cobram 20 reais Se eu não me engano No balanço E tal Mas Aí tudo com o seu celular Tira com o seu celular Mesmo Ele só Só coordena as poses E faz a foto Pra você Mas O Hugo O Hugo tirou uma foto Belíssima Vou botar aqui pra vocês E aí A gente não quis Não quis pagar não Porque eu tenho fotógrafo particular Né amor? O Hugo no caso Não precisa pagar Entendeu? É só Colocar o celular E ele faz Agora a gente está voltando Gente É surreal Surreal A cor desse mar Essa praia Areia branquinha Assim O foto O vídeo Não dá pra explicar Sabe? Não dá pra mostrar Só o vídeo aqui mesmo Pra Pra ver Incrível Que é perfeito Gente Não tem condições Meu Deus Passei protetor igual No meu nariz Estou Toda queimada O Hugo também Está todo queimado Às vezes a gente compra Um pó sol Pra poder passar Agora a gente está aqui No hotel A gente vai comer No restaurante do hotel mesmo Porque a gente está Cansado Na verdade assim Eu até iria Não sei se eu ir Mas o Hugo está muito cansado E aí a gente deixou pra fazer As outras coisas amanhã Mas enfim Valeu muito o passeio Mesmo De verdade Maragogi é a coisa mais Linda Sabe? Valeu muito 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 a pena mesmo O passeio E é isso Agora estamos aqui esperando A nossa pizza chegar Porque estão Brocada Ai que maravilhosa Você Você é perfeita Fome da pessoa Como é que não está? Gente De um cinza de calabresa Aqui no hotel mesmo E nosso cheiro Está maravilhoso Bora comer? Bora Perdoem a youtuber aqui Que esqueceu de finalizar o vídeo risos Mas deixem o like no vídeo E se inscrevam no canal Amo vocês S2 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 Valeu Falou Tchau 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 Tchau